Deixa o meu vento te levar Para um novo lugar Pra onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento Que a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Uma novidade Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Uma novidade da minha vida É uma promessa antiga, esperada, desejada Tão chorada, que está chegando Uma novidade Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga, esperada, desejada Tão chorada, que está chegando Uma novidade Uma novidade Uma novidade Uma novidade